Fala Tio Chico, Neto, Guadalupe do Reais. Oi Neto. Tio Chico, eu vou começar com a pergunta e no final eu reforço ela. Depois no meio eu faço um comentário. Tá bom. Como é que a gente consegue fazer, o que a gente pode fazer para gerar uma campanha para as grandes fabricantes de moto que fornecem moto aqui no Brasil trazer de volta pelo menos um modelo custom para a gente? Hoje nós temos a Royal Infield, que está prometendo a 650, mas é promessa. Depois que chegar ainda tem que ser testada, difundida. Eu não sou público para essa moto. Eu não gosto muito de ser cobaia. Todo o meu respeito e tomara que hajam as pessoas que façam, mas eu não sou esse público. Eu pego moto, eu vou para a Tacama, esse tipo de coisa. Então eu não posso me dar esse tipo de luxo. Infelizmente eu preciso ficar nas mais básicas, nas mais garantidas. Harley Davidson é impeditivo, né? O valor dela, para quem é de classe média baixa como eu, é impossível. Nós temos a Kawasaki. Aquela moto eu sei que é muito boa. É Vulcan, né? 650. Eu sei que ela é muito boa. Eu já tive a experiência de andar nela. Eu tenho um amigo que tem. Mas a estética daquela moto não me agrada de jeito nenhum. Eu acho ela futurista. Eu queria uma moto custom mesmo. Eu fiquei oito anos na Shadow 750. Fui muito feliz nela. Saí dela para as Big Trails. Já curti, mas o coração é estradeiro. Quando eu vou para os encontros de motociclista, eu chego lá de Big Trail e fico olhando as custom. Então assim, volta a pergunta. Como que a gente pode fazer? Que campanha que a gente pode levantar? Para as marcas grandes, tipo Honda, Yamaha, Suzuki. Poder fazer para a gente e devolver a custom para o mercado. 500, 600, 700 cilindradas. E só um complemento. Por que a Royal para mim não serve? Eu moro a 180 km de Goiânia, a capital do estado. E a gente participa de muito encontro de motociclista. A gente é de motoclube. Eu tenho muito amigo que mora em Goiânia. De vários motoclubes diferentes. Que tem várias Royal. A gente gosta de ficar falando de moto e tal. E todos me reclamaram da mesma coisa. Se eu fosse comprar, teria que ser de Goiânia. É o que nós temos aqui perto. Eles disseram que a venda é muito boa. O atendimento é muito bom. Mas eles reclamaram muito do pós-venda. Eles falaram que o pós-venda é péssimo. Você não consegue peça, segundo eles. Eu não tenho Royal. Eu não passei por isso. Só que esse relato é de quatro pessoas. Diferentes. Que nem é do mesmo clube. E de motos diferentes também. Não consegue peça. E quando eles levam a moto para revisão. Que é obrigatório, por causa da garantia. Basicamente troca o óleo e cobra 350 reais, 400 reais. Falando que apertou o parafuso. Até um dos meus colegas chegaram a ter um problema lá. Discutiram feio. Lá conseguiu um desconto. Mas pagou 350 reais. Então assim. É mais uma coisa que eu também não quero passar. Então por isso. Pelo menos por enquanto. A Royal está fora da minha lista de planejamento. De opções, na verdade. Neto, um beijo para você. Eu vou fazer o meu comentário. Você está pedindo a minha opinião. Eu acho que você não vai gostar muito do que eu vou falar. Mas eu vou falar. Eu preciso deixar claro. Com todo o respeito que você merece. Eu vou deixar claro aqui. Que não vai ter nenhum tipo de zoação. Galhofa. Nem ironia. Nada. Eu vou falar muito sério. E com todo o respeito que você merece. Porque você fez uma pergunta legítima. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer. É acabar com o preconceito que você tem. Esse é o primeiro passo. É acabar com o preconceito. Você não tem a Royal. Você ouviu falar de pessoas diferentes. Mas você já ouviu pessoas relatando coisas boas também da Royal. Bom, eu vou relatar aqui para você agora. Eu sou proprietário de três. Sendo que uma delas. Duas. Eu já viajei bastante. Dois modelos. Um desses modelos que é em Malaya. Eu tive vários problemas. Todos registrados aqui e relatados. Eu demorei dois anos para indicar a moto. Só indiquei em setembro do ano passado. Depois de dois anos. Só reclamando. Cobrando. E finalmente eu estou com um modelo que não me deu problema. Fiz uma viagem de dois mil quilômetros de Campinas para Salvador. Zero problema. A moto está comigo. Zero problema. Foi resolvido o problema. Ela tem limitações. E muitas. Mas é uma moto que usando, respeitando a limitação da moto e entendendo a proposta da moto. Ela vai e vai. Nenhuma moto é perfeita. Eu posso citar várias motos aqui que tem problemas. Segundo. A Interceptor. Que é o mesmo motor da moto que você disse que não quer ser cobaia. Que você acha que acha que não vai dar certo porque você... Porque é uma marca que você não confia porque você é preconceituoso, Neto. Você é preconceituoso. Assim como você, outras pessoas são preconceituosas. E aí eu falo com todo o respeito. E aí eu vou te explicar. A minha Interceptor, eu fui pra... Eu fiz quatro mil quilômetros. Numa tacada só. Foram oito ou dez dias de viagem. Sendo que eu circulei... Eu saí de São Paulo. Fui pro Paraná. Fui pras Serras Catarinenses. Voltei pro Paraná. Fui pro Paraguai. Voltei pra São Paulo. Quatro mil quilômetros. Tenho essa moto até hoje. Zero problema. Não tive problema nenhum. Até o Rick virou pra mim e falou... Pô cara, você tá com experiência boa com a Interceptor. Não teve problema nenhum, né? Zero. Nenhum problema. Então, você já ouviu pessoas falando bem da moto? Eu já ouvi um monte de gente falando mal e um monte de gente falando bem. E aí em relação às peças... E assim, eu te garanto. Esse motor da Royal, bicilíndrico, de 47 cavalos, que está nas Twins, na Continental GT e na Interceptor, é ótimo. Não tem relato de problemas crônicos. É um motor que tem problemas, tá? Ele tem uma quinta marcha que ele dá um falso neutro e que eu espero que eles resolvam. Mas eu já já vou citar um problema de uma moto que eu tenho certeza que você acha que é legal, né? Porque é da Honda. Calma lá. Eu vou te falar já já. E aí, toda moto tem suas questões, que eu espero que a Royal com o tempo resolva. Inclusive nessa nova moto. Mas o motor, esse motor 650, eu digo pra você, é confiável. Eu não tô falando que ele é durável, porque até agora eu não vi uma moto com 100 mil quilômetros. Sem abrir o motor. Em breve a gente vai ter os primeiros relatos. Mas até agora eu não vi. Mas eu posso dizer que ele é bom. Ele é confiável. Não tô falando que ele é durável. São duas coisas distintas. E eu digo porque eu usei em viagem. Eu peguei todo tipo de temperatura, de situação. Chuva, vento. Peguei um... Se não me engano, foi um ciclone que eu peguei lá no Paraná. Foi terrível. Foram 10 horas de chuva. Peguei frio pra caramba. Peguei calor. A moto rodou sob todas as condições. Sabe, até a Home Off-Road eu fiz com essa Interceptor. Cara, a moto foi ótima. Não quebrou nada. Nenhum parafuso soltou. Então, meu relato é o melhor possível da Royal. Não somente porque eu sou patrocinado por uma concessionária. Eu não sou patrocinado pela marca. A marca nem fala comigo. Entendeu, Neto? Os caras da marca nem falam comigo. Eles não gostam de mim. Eu sou patrocinado por uma concessionária. E eu testo os produtos através dessa concessionária. E porque eles são meus também. Então, essa moto que virá, que é a Super Meteor 650, ela tem o powertrain da Interceptor. Então, por que vai ser cobaia? A moto é uma moto muito bem aceita na Europa, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Inclusive, na Europa, ela foi top vendas em 2021, se não me engano. Ela foi... Vendeu pra caramba no Reino Unido. Então, assim, é uma moto muito bem aceita. Esse motor, esse powertrain é muito bem aceito. Então, é um preconceito seu. Como é que a gente faz pra mudar as grandes, a Honda e a Yamaha, mudando o preconceito das pessoas, fazendo com que essas marcas entendam que existem customs de outras marcas que estão vendendo bem. Porque eu digo pra você, Neto, o Alfredo e o Marcelo Gigoneto, o Alfredo Guedes e o Marcelo Gigoneto da Honda, vieram pra cá no canal. Tem uma live que eu fiz com eles, e eles foram categóricos. O Alfredo mesmo falou, não dá pra trazer a Rebel. E eu tive outras conversas, não dá pra trazer porque o custo operacional pra Honda não vale a pena. Trazer uma Rebel 500. E aí eu explico, a Honda não acredita que essas motos venderão como eles desejam. Eles querem girar essas motos. E ainda digo mais, vamos lá agora, pra você entender o seu preconceito. Quando você fala que, ah, eu vou parar a moto numa concessionária, vou ficar esperando peça e vou ter um atendimento de zerda, né? O cara vai simplesmente apertar o parafuso, vou pagar não sei quantos mil, trezentos e tantos reais. Você acha que vai ser diferente com a Honda? Você já foi numa concessionária Honda? Você já foi atendido numa concessionária Honda com uma moto de cem mil reais, Neto? Eu duvido, cara. Compre uma moto de cem mil reais. Compre uma Africa Twin. E para na Honda Dream. Se você vai ficar satisfeito com o atendimento. Eu não tenho coragem de pagar cem mil reais numa moto da Honda. E eu já disse isso pra Honda, pessoalmente. Eu falei isso pra eles, quando eu estava lá com eles. Eu não tenho coragem de pagar cem mil reais numa Africa Twin e parar numa Honda Dream. Porque eu sei que a concessionária vai chamar o Zé que mexe na CG. Ô Zé, mexe aqui na Africa Twin. O cara não tem preparo. O cara não é treinado. A Honda vai dizer que é, mas não é na prática. Eles vão pegar o Zé que estava mexendo na CG, motor de plástico. E vão mexer na moto de cem mil reais. Qual a garantia que eu tenho que aquele mecânico que vai mexer na minha moto, ele só mexe em moto de alta cilindrada? Zero. Porque a Honda, ela tem uma concessionária que caga pro cliente. Muito pior do que uma Royal. E eu garanto a você, cara. Porque eu sou cliente da Royal também. E eu nunca fui mal atendido. E eu conheço várias pessoas. É caro. É caro. Mas o atendimento como é descaso numa concessionária Honda. E você pagar cem mil numa moto. Ou cinquenta mil numa CB500X. E vai o Zé lá apertar qualquer coisa e mexer na sua moto e ainda fazer cagada. Eu lhe garanto, cara. Então é preconceito teu. Você quer saber outra? Vamos lá. CB500X. Que você deve achar uma moto espetacular, né? Porque eu digo que é uma moto coringa. Você sabia que tem um problema crônico nessa moto? Que a bomba d'água dela pinga? Ela pinga. Quem descobriu isso foi o Ricardo Barros. Colega meu daqui do YouTube. Vai lá, procura. Ele tinha uma CB500X. Ele vendeu a dele. Porque não resolvia. E sabe o que aconteceu com esse mesmo colega meu, Ricardo Barros, do canal Ricardo B? E outros youtubers que fizeram vídeos da CB500X, a Honda não resolveu. E o Ricardo B decidiu vender a CB500X dele, Honda. Sabe por quê? Porque ele não recebeu a peça. E ele não pode ficar sem a moto, porque é o único veículo dele de trabalho. Ele é fisioterapeuta, ele precisa rodar. O que aconteceu? Ele ficou meses esperando. Eu lhe desafio, Neto, com todo o respeito que você merece. Compre uma Honda. Tenha um problema numa bomba d'água de uma CB500X. Eu não estou falando de uma moto de baixa cilindrada. Eu estou falando de uma moto desse padrão que você quer. Eu lhe desafio. Compre uma CB500X. Compre um NC750. Compre um Africa Twin. Se der pau numa peça igualzinha da Royal. Vamos comparar quanto tempo vai chegar a peça da Honda. E quanto tempo vai chegar a peça da Royal. Eu lhe digo. Eu lhe respondo. Vai chegar no mesmo período. 60 dias. 30 dias. Talvez até mais, dependendo da moto. Porque todas as montadoras estão passando por isso. Todas. Só que existe um preconceito grande no Brasil com essas marcas. Elas cagam no pau em algumas coisas? Fazem cagada? Fazem, Neto. Eu realmente tenho que entender o seu preconceito. Mas hoje, todas estão no mesmo balaio, cara. Quando se fala em moto de média alta cilindrada. Se você me falar de CG, moto de plástico. De motos de menor cilindrada. Elas vão ter peças a pronta entrega. Porque essas motos são fabricadas no Brasil. E existe muita peça paralela. Mas quando se fala em motos de média alta cilindrada. Elas não são fabricadas no Brasil. Elas são importadas. Como a Royal. Como uma da Afra. Como qualquer outra marca dessa que você não confia. Entendeu? E outras marcas que trazem motos custom. A própria Bajard vai trazer uma Avenger aí futuramente. E que você tem preconceito também, acredito. Você só acredita nas japonesas. E assim, eu acho que você é um símbolo. E eu, novamente, repito. Com todo respeito, Neto. Sem ironia, sem nada. Mas você acaba sendo um símbolo do pensamento do brasileiro. Cheio de preconceito. E que quer que a gente volte a ter um cenário custom. Cara, não adianta, cara. Não adianta a gente voltar a um cenário custom. Se a gente não quebrar esse preconceito. E entender que existem outras marcas querendo entrar no mercado. Com um custo-benefício bom. Com motos boas. Porque essa Super Meteora será uma cartase. Quando se fala em movimento custom. Como a Meteor foi. A Meteor 350. Vendeu muita moto, cara. Ano passado, a Royal bateu recorde de venda. Só por causa da Meteor 350. Que é uma custom de baixa cilindrada. Boa. Com custo legal. Um preço acessível. E muita gente afim de comprar essa moto. Cara, as pessoas não aguentam mais ter Mad Max. Ninguém tem 100 mil reais pra comprar uma jaca de uma Harley. Você entende? Você mesmo entende disso. Então, primeira coisa que tem que se fazer. Acabar com o preconceito. Não adianta fazer uma campanha. Dizendo, vamos lá a Honda. Traga a moto. A Honda não vai trazer. Porque pra isso, tem que se baixar imposto. Pra Honda poder entender uma viabilidade de trazer uma custom pro mercado. Pra poder girar. Pra poder valer a pena. Porque o custo operacional de uma CB500X. É quase... É limítrofe pra o que a Honda deseja. O que isso significa? O custo pra trazer essa moto lá. Ela é fabricada, se não me engano, na Tailândia. Até essa moto chegar aqui. Todo o custo operacional. Pra essa moto chegar aqui no Brasil. Não vale pra Honda. Ou seja, a margem de lucro da Honda é muito baixa. Pra CB500X, cara. Eu tenho esses dados. Eu faço parte de um grupo de estudos. Com alguns outros colegas daqui do YouTube. Conhecidos. E a gente viu quanto custa cada CB500X quando ela vem num container. A gente sabia. E a gente sabe. E a gente vê que a margem operacional da Honda, o custo operacional é alto. E a margem de lucro é baixa. Então a Honda ela faz realmente. Ela quer vender porque ela quer mesmo. Porque se ela olhar a margem de lucro, ela simplesmente desiste. Visto a CB500R. Eles simplesmente pararam de trazer porque não valia a pena. E eu tenho essas informações. Porque é tudo público, tá? Todo tipo de importação aqui no Brasil é público. Quem souber o caminho vai saber quantas motos vieram no container. Quanto custa cada moto. Dá pra descobrir tudo. Não é fechada essa informação. É pública. Basta saber. Chegar. Então imagine uma Rebel 500. Se a CB500X já não tá valendo a pena. Que é uma moto crossover. É palatável. É uma moto coringa. Imagine uma moto de nicho. Então a Honda ela não vê motivos pra trazer mais uma dor de cabeça pra ela. Pra quê? Vai abrir uma linha de montagem pra essa moto que não vai dar lucro na cabeça da Honda. Então primeira coisa. Imposto. Tem que diminuir imposto. Vai diminuir imposto? Não vai. Segundo. As pessoas tem que demonstrar interesse por moto custom. E como é que vai demonstrar interesse por moto custom? Se a própria Honda não quer trazer moto custom. A Yamaha nem se fala. A Yamaha é o peixe piloto da Honda. É o Robin de cuequinha. É uma marca das sombras. Vive as sombras da Honda. Sempre vice. Então a gente tem que acreditar em marcas que querem trazer motos custom, fi. Que é a Royal. Que futuramente será a Bajad. Sem isso. Nada vai pra frente. Então o meu trabalho de outras pessoas é mostrar essas motos pra vocês. Não é mentir. É mostrar. Como foi que eu mostrei a Interceptor? Eu viajei com a Interceptor. Se desse pau quebrasse eu ia mostrar. Tá no guincho. É uma porcaria a moto. Mas não foi, cara. Tem um monte de gente que tá usando a Interceptor. Aí vem você com esse discurso preconceituoso. Não, eu não vou ser cobaia. Como é ser cobaia, cara? Você não vai ser cobaia. Outras pessoas já foram cobaia por você. E já comprovaram que a moto é boa. Essa Super Meteor. Ela vem com acabamento superior. As Interceptor e Continente OGT. Ela vem com motor confiável. Motor que já tem pelo menos 3 anos aí de testes e de avaliações. E lá fora, aqui no Brasil. Tá tudo certo. Então a moto ela vem com um preço aí muito menor do que uma Triumph. Muito menor do que uma moto da Honda. Muito menor do que uma Vulcan 650. E aí? Que você quer mais o que, velho? Eu não vou fazer campanha nenhuma inviável. E... Sendo que a própria Honda não vai trazer essa moto. A campanha que tem que ser feita é de conscientizar as pessoas a perder o preconceito. Porque, repito, eu desafio você a comprar uma moto da Honda, de média a alta cilindrada, levar pra concessionária a Honda, e se você vai ter um bom atendimento. Eu te desafio. Eu te desafio. Eu desafio qualquer um a comprar uma NC750X, dar a pau numa bomba d'água e quebrar uma bomba d'água de uma moto da Royal. Qual a bomba d'água vai chegar antes? Eu desafio. As duas vão chegar no mesmo período. Agora, se falar. Ah, a manutenção da Honda é mais barata do que a Royal. Tudo bem. Isso não é problema. Mas em relação ao que você falou, Neto. Então, a primeira coisa que tem que acabar é com o preconceito, cara. Sem esse preconceito, a gente vai poder consumir essas motos que vão chegar. Que são boas motos. Fazer com que essas marcas maiores, elas entendam. Hum, o brasileiro tá gostando de moto custom. Tá vendendo muito. Eu acho que eu vou me arriscar e vou vender também. É assim, cara. O brasileiro é um povo... E aí você representa o brasileiro. É um povo fechado em si mesmo. É um povo que tomou muito na cabeça. Mas é extremamente preconceituoso. Extremamente preconceituoso. Só enxerga a Honda ou Yamaha. Vamos fazer uma campanha pra Honda trazer moto. Eu quero que a Honda se lasque, velho. Eu quero que a Honda se lasque. Eu quero que a Yamaha se lasque. Eu quero moto boa, barata e que me atenda. Primeira coisa, acabar com o preconceito. Depois disso, mostrar pro mercado que o brasileiro realmente tá afim de moto custom. E ao mesmo tempo, cobrar pra baixar o imposto. Porque com o imposto alto, nenhuma marca vai trazer novidade pra cá. Seja custom, seja moto crossover, é big trail, baralho. Tá bom, Neto. Um beijo pra você. Espero que você não fique chateado com essa minha crítica. Mas você representa a maioria dos brasileiros. É o pensamento tacanha, velho, do brasileiro. Então, com todo respeito a você, eu acho que a gente tem que mudar muito o pensamento. Eu não estou tirando a responsabilidade da Royal de fazer cagada, de outras marcas fazerem cagada. Mas a gente precisa abrir a mente e parar de pensar que aqui moto é só Honda e Yamaha. Tchau. 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 Obrigado.